Um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública aponta que pelo menos 36 detentos que estavam usufruindo da saidinha temporária foram presos entre terça-feira e último sábado na região do Vale do Paraíba por terem descumprido regras do benefício. Pela lei entre as medidas cautelares que os presos precisam seguir durante a saidinha, está a proibição de ficar na rua durante a noite, além de não ser permitido frequentar bares. Os presos que foram flagrados cometendo crimes ou desrespeitando as regras da saidinha passaram por um exame de corpo de delito e foram conduzidos para a delegacia de plantão local onde a ocorrência foi registrada. Após o registro do delito, os detentos foram encaminhados de volta para o presídio. Eles devem perder o benefício. Carol Nogueira para a Rede Metropolitana.